Fala galera do canal, eu sou o Pizzero trazendo mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu vou estar aqui ensinando passo a passo como a gente vai estar montando uma pizza à moda da casa essa pizza aqui é uma pizza de 35 centímetros observei a massa já está aqui fechadinha a borda então eu vou fechar, eu vou montar essa pizza aqui e tapando ela para assar ali no forno bonado massa de 35 centímetros com a borda recheada vou pegar aqui uma concha de molho vou espalhar bem, vou botar aqui no centro da pizza vou estar espalhando espalhando até chegar às bordas foi a concha de molho agora eu vou com a carne do sol carne do sol aqui eu vou pesar essa aqui é uma pizza mora da casa como ela não vai só carne do sol para muitos aí que chamam a carne seca então vou colocar aqui 60 gramas de carne do sol ou carne seca assim como você preferir estar chamando vou pegar aqui minha carne seca vou espalhar aqui em cima da minha pizza tem 60 gramas se eu sentir que vai ficar pouca eu vou colocar um pouquinho mais tá bom? porque além dessa pizza que você mora da casa galera eu estou fazendo também a pizza da nossa janta aqui, tá certo? então acompanha a gente até o final desse vídeo deixa o seu like já se inscreve aí no nosso canal ativa as notificações para receber o nosso conteúdo aí espalhei aqui a carne do sol ou carne seca assim como você preferir vou colocar aqui ó uma poçãozinha de mussarela de 130 gramas vou colocar aqui um pouquinho a mais também para deixar ela mais recheada né sempre eu coloco a carne seca por baixo ou carne do sol assim como você preferir chamar por baixo para não queimar como a gente trabalha com forno compacto se você colocar por cima dependendo da altura da chama do seu forno vai acabar queimando queimando a sua carne e não vai ficar legal vai ficar uma coisa sapecada vai ficar uma coisa com gosto ruim então não aconselho você botar por cima colocar sempre por baixo agora eu venho com a calabresa aqui ó vou montando aqui a pizza vou montando aqui com a calabresa agora não vou fechar toda de calabresa somente botar aqui normal mesmo cobrir aqui umas partes aqui não todas né porque já tem a carne do sol vai fechando aqui aos poucos observe como que está ficando somente isso de calabresa mesmo a carne do sol já está por baixo a mussarela já está por cima da carne do sol e a calabresa também né então agora eu vou colocar milho vou colocar pouquinho milho porque o entregador não gosta de milho vou colocar aqui só alguns pedaços não vou colocar uns pedaços dele mas essa pizza aqui também vai milho vou colocar aqui pimentão também né pimentão essa pizza aqui também vai pegar pimentão ó pimentão pimentão e vou colocar agora ó cebola cebola também colocar a cebola aqui ó azeitonas e orégano três azeitonas vou colocar aqui o orégano pronto essa aqui é a pizza da gente a moda da casa essa pizza vai molho de tomate na base né carne do sol ou carne seca mussarela calabresa cebola pimentão milho e orégano tá certo é dessa forma que a gente monta aqui a nossa pizza mora da casa se você gosta do nosso conteúdo deixa o seu like se inscreve no canal ativa as notificações aí tá certo pra receber o nosso conteúdo vou botar ali ó pro forno bonário onde eu vou tá soltando ali a pizza agora o forno tá aquecido vou mostrar pra vocês aí ó pizza assando aqui no forno bonário a chama tá baixa não tá alta porque o gás aqui já tá desde terça-feira mas olha aqui galera não preciso mentir pra vocês não tô ganhando nada pra fazer isso que é só sinceridade mesmo desde terça-feira que esse bujão de gás tá aqui nesse forno terça-feira trabalhei terça quarta quinta sexta sábado e hoje é domingo seis dias seguidos e esse gás ainda não acabou entendeu então como eu falo sempre pra vocês aí nos vídeos o gás o gás nesse forno bonário ele rende mais entendeu ele dura mais pra se acabar e olha que a demanda hoje galera que vendemos mais de 40 pizzas ontem a gente vendeu quase 40 pizzas sexta-feira a gente vendeu na base de 30 pizzas quinta-feira a gente vendeu 28 pizzas então é como eu tô falando pra vocês esse forno vale a pena ter no seu delivery esse forno é um forno onde você vai tá economizando aí gás tempo assa muito rápido a sua pizza observe aí olha a mussarela ali ó fervendo ali ó tá vendo ó então vou fechar aqui galera e deixar o forno fazer o seu trabalho aqui já tá adorando assando vamos ver aí como que vai ficar viu ó quase pronta a pizza muito rápido fervendo ali no meio né vou baixar aqui pra terminar de assar e concluir aqui a gente tá com dois fornos bonário galera ó forno novo que é o forno que a gente já tinha ele tá um pouco assim o vermelho dele já deu uma diminuidazinha devido a temperatura né tá um pouco sujo galera porque final de noite a gente tá terminando aqui os estoques já tá zerando graças a Deus das 40 pizzas que a gente trabalhou hoje ó tá aqui ó só sobrou essa massa aqui nove bolas mas a gente não encerrou pode ser que saia mais pizza ainda aqui ó tá certo é o fubá que a gente vai tirando das massas né que a gente vai vendendo e aqui ó é a pizza tá pronta assada eu vou deixar assar mais senão vai queimar acredito eu que embaixo deve estar bem assado já né porque o forno tava bem aquecido vou mostrar aqui pra vocês como que fica olha aí vou deixar assar assim por causa que eu que gosto olha aí ó embaixo ó vou mostrar aqui pra vocês aqui embaixo ó bem assadinha a pizza top 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 deixa o seu like se inscreve no canal ativa as notificações e até o próximo vídeo E aí tchau tchau tchau